Fragmentos da profecia apocalíptica dos oráculos sibilinos. Infelizmente o texto está fragmentado, isso é tudo o que dá para entender. Início do texto. E então Deus falará com uma voz poderosa, para todas as pessoas rudes de mente vazia. E os julgamentos do Deus poderoso virá sobre eles, e eles serão destruídos por uma mão imortal. A espada de fogo cairá do céu na terra, e poderosas luzes descerão flamejantes no meio dos homens. E a mãe terra será lançada naqueles dias, por uma mão imortal. Então todos os elementos em todo o mundo, serão desolados, ar, terra, mar, por um fogo flamejante. E no céu e na noite, e em todos os dias só se verá o fogo. E a terra se tornará numa massa estéreo e sem forma. Pois todas as estrelas luminosas e planetas cairão do firmamento. Não mais pássaros alados voarão pelos ares. Nem pastos haverá para todos os animais selvagens, todos perecerão. Não haverá mais vozes de homens, bestas, nem de pássaros, todas as criaturas mortais serão extintas. O mundo, estando desordenado, não se ouvirá nele mais nenhum som útil, mas apenas o som do mar profundo no oceano cósmico, que deve ecoar de volta com uma voz poderosa e ameaçadora. E nadando, trêmulas as criaturas do mar, todas morrerão, e não se verá mais nos mares um único navio. A terra deve gemer por causa do oceano de sangue que será derramado pelos homens nas últimas eras, e todas as almas dos homens rangerão os dentes. As almas dos homens sem lei, estarão devastadas por lamentações e pelo medo. Haverá fome, sede, epidemias e assassinatos. E os que saíram do corpo mortal chamarão pela morte, mas a morte fugirá deles. Nota. A morte neste contexto significa o renascimento no corpo mortal, ou seja, não serão gerados mais corpos para as almas reencarnarem. Continua. E a escuridão não dará descanso para as suas almas. E muitas coisas perguntarão em vão a Deus que governa nas alturas, e Deus ficará em silêncio, ele vai virar abertamente o rosto para longe deles. Todas essas coisas em minha mente Deus revelou. E tudo o que foi falado pela minha boca será cumprido. Não haverá mais ouro e prata traiçoeiros. Nem riqueza terrena, nem trabalho. Mais uma vasta amizade e um modo de vida em comum. Os justos estarão como pessoas alegres, e todas as coisas deles serão divididas entre todos, e serão igual luz de vida. E a maldade da terra no vasto oceano cósmico deve afundar. Eis que o tempo da colheita dos mortais está próxima. Forte é a necessidade de se preparar. Pois todas essas coisas serão cumpridas. Nem então qualquer outro viajante dirá, lembrando que a raça perecível dos homens nunca acabaria. E então sobre a nova terra, uma nação santo cetro segurará. Por um longo tempo viverão com seus poderosos senhores. Fim Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.